Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário. E como vocês escolheram no último vídeo que eu fiz lá sobre o pastor alemão, que foi o primeiro dessa nova série de vídeos aqui do canal, vocês escolheram a raça Labrador, Labrador Retriever. E vou falar aqui curiosidades e dar algumas dicas aí de alimentação natural para cães da raça Labrador. Bom, essa é a minha informação, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília e sou mestre em ciências lá pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Bom, qual a origem do Labrador? Ele surgiu lá no século XVIII aproximadamente, na ilha de Terra Nova, lá no Canadá. E aí no século XX ele foi reconhecido lá na Inglaterra. Algumas características dele. Os olhos dele são de cor castanha ou avelã. O pelo dele pode ter essas colorações aqui, preto, marrom ou amarelo. E esse amarelo ele varia, desde o creme até uma cor assim mais ruiva. E é permitido que esses cães tenham uma mancha branca no peito. Uma pequena mancha branca no peito não descaracteriza a raça. Classificação da raça. Ela está no grupo das raças grandes, assim como o pastor alemão também estava. Então são cães aí que pesam de 25 a 40 quilos. O peso do Labrador varia entre 25 a 30 quilos, geralmente. Bom, a altura do Labrador no macho é de 56 a 57 centímetros. Lembrando que essa altura é até a altura aqui do ombro deles. E nas fêmeas de 54 a 56. As fêmeas são levemente mais baixas. Mas isso também é média. Pode ter um cachorro, fêmea, uma cadela, Labrador, que seja bem maior do que um macho e vice-versa. Ou bem menor também, pode ser. O temperamento do Labrador. Ele é um cão que é muito ativo. Acho que quem tem Labrador sabe. É um animal muito ativo. É um animal que é muito ágil. E ele é meio teimoso. Todo mundo lembra lá do filme, do livro Marley e Eu. Quem ainda não viu o filme ou não leu o livro, vale a pena. E vocês vão ver que o Marley era muito teimoso. E é um cachorro que é equilibrado e muito agressivo. Ou seja, ele é um agradável cão de companhia. As aptidões dele. Ele é um cão relacionado à caça. Ou pelo menos já foi relacionado à caça. Então ele consegue recolher a caça tanto na terra quanto na água. Ele é um bom rastreador. Tem um bom faro. E a educação dele. Exige firmeza e suavidade. Tem que educar. Porque ele é um cão muito ativo. Como a gente falou, você não vai virar um Marley. O Marley era impossível de se educar. Mas com treinamento, claro. E aí eu recomendo que vocês acompanhem o site Adestri em Casa. Lá do Robson. Tem muitas dicas lá. Bacanas aí pra você auxiliar o seu cão no adestramento dele. Alguns conselhos. O labrador é um cão que não suporta solidão. Então se você trabalha fora. Precisa ficar muitas horas fora de casa. E não fica ninguém lá com o cachorro. Pense em outra raça. Não tem um labrador. Ele vai sofrer muito com isso. Ele precisa fazer exercícios. Porque é um cão que tem tendência à obesidade. E o pelo dele deve ser escovado de duas a três vezes por semana. A utilização mais clássica dos labradores é como o cão de caça. Aqui no Brasil não é comum, pelo menos. Não sei se em outros países é. Aqui no Brasil é muito comum isso, né? De ele ser um cão guia de cegos. E ele também é um bom farejador de drogas. Usado aí pelas polícias. E também é um cão de companhia. Antes de dar a dica de alimentação natural. Vou fazer aqui um merchanzinho. Esses são os livros que eu já publiquei. Estão lá no site da Amazon. Aqui na descrição do vídeo existem vários links. Aí pra você ter acesso aos livros. Na Amazon, no formato digital. Caso você queira o livro impresso. Também tem a possibilidade. Tem link aí embaixo. E também tem links aqui para os meus cursos. Que eu criei lá na Udemy. Tenho esses dois cursos aqui. A Escolinha do Jovem Veterinário. É um curso voltado pra crianças. E é gratuito. E tenho também um curso Express de Alimentação Natural para Cães. Você vai aprender aí a montar a dieta do seu cachorro. Se você entrar no site da Udemy. Vai ter esse preço aqui. R$ 54,99. Se você for no link que está aqui na descrição. Vai estar mais barato. Porque tem um cupom de desconto especial. Pro pessoal aqui do canal. Tá bom? Bom, a dica de alimentação natural. Primeiro. Os labradores eles têm esses três problemas. Com maior frequência. Digamos assim. Torção gástrica. Desplasia coxa femoral. Como pastora alemão. E obesidade. Torção gástrica. É quando o animal come muito alimento de uma vez. E depois ele vai brincar. E aí o estômago vira por cima dele mesmo. E aí trava aqui em cima. Na entrada do esôfago. Para o estômago. Na entrada do estômago. E aqui embaixo na série do intestino. Nisso que trava. Está travando não só a estrutura ali do esôfago, estômago e intestino. Está travando também a circulação sanguínea. Então é aquele negócio. A gente sabe aí de pessoas que ficaram às vezes com um membro. Um braço. Uma perna infelizmente. Preso em algum lugar. E travou a circulação. E aquele órgão ele gangrena. Então a torção gástrica é muito grave. Então a primeira dica de alimentação é. Não dê apenas uma refeição no seu cachorro no dia. Dê pelo menos duas. Para evitar que esse problema aconteça. E depois que ele comer. Deixa ele descansar um pouco. Não brinca com ele não. Deixa ele descansar um pouquinho. Porque se tiver com o estômago cheio. E for correr. For pular. Tem um risco grande de torção gástrica. E o tratamento é correr para o hospital. Para fazer cirurgia. Para voltar o estômago para o lugar. Bom. A esclasia coxifemoral. Ela se associa muito com a obesidade. Porque o cachorro obeso. Vai acabar forçando muito mais. Aquela articulação. Coxifemoral. Que é onde a coxa se encaixa ali na bacia. E aí vai predispor. A formação da displasia em si. Um cachorro mais pesado. Vai forçar mais ali. Do que um cachorro mais leve. Então. Os lavradores. Eles precisam. Assim como os pastores alemães. Ser cães mais leves. E a dica então. De alimentação natural. Vai ser com relação. A petiscos que são pouco calóricos. Porque os labradores são gulosos. Quem tem labrador sabe como é que é. Então. Vamos investir em petiscos. Pouco calóricos para eles. Então a gente tem a melancia. O melão. O pepino. O talo de salsão. Que são aí. Excelentes opções. Para o seu cachorro. Se ele for saudável. Você pode dar. Não tem problema. Qualquer coisa. É muito importante. Que você procure um médico veterinário. Na sua cidade. Para conversar com ele. Porque as vezes. O seu cachorro. Ele tem algum probleminha. Que você não sabe. E aí a alimentação é importante. O lance. Desses petiscos aqui. Da melancia. Melão. Pepino e talo de salsão. É que eles são pouco calóricos. E são muito ricos em água. Então vai ajudar aí. Ainda a hidratar o seu cachorro. Então é super legal aí. A dica de alimentação natural. Para labradores. E não esqueça de fazer exercício aí. Com o seu cachorro. E aí pessoal. Qual vai ser a próxima raça. A receber um vídeo. Já foi passado o alemão. E agora labrador. Então deixa aí nos comentários. Qual raça que você quer. Fala aí. Quero tal raça. O problema comum dela. É isso. E aí eu vejo assim. Será que tem alguma forma aqui. De alimentação natural. Que seja bacana. Entendeu? E vamos nessa. Eu usei esse livro aqui. Esse Plopédia do Cão. Da Oé Alcanim. Tem muitas informações legais. Para a maior parte desse vídeo. Aquele começo lá. Foi baseado aqui. E se você quiser uma consultoria. Ou em relação a alimentação natural. Você por favor. Mande um e-mail. Para verde.gadio.gmail.com E lá a gente conversa sobre orçamento. E outras coisas. E pessoal. Não deixe de conferir. Os links aqui. E os sites. Dos nossos parceiros. Tem o canal. NpCat. A alimentação natural para cats. Voltado para gatos. Tem a loja Zé Animal. E aqui. Na descrição do vídeo. Tem link. Com descontos. Para a loja Zé Animal. Tem a loja Fralda Pet. Tem o site Adessa em Casa. Que também são super bacanas. Esses produtos. A Fralda Pet. Por exemplo. É uma fralda reutilizável. Para que ficar gastando dinheiro com fralda. Com fralda. Com fralda. Jogar um dinheiro fora. Não. Uma Fralda Pet. Equivale a não sei quantos reais. Em fraldas. E é boa para o meio ambiente também. E. Não se esqueça de conferir os links. Aqui na descrição do vídeo. Como eu falei. Existem muitos links com desconto. Se você for. Lá na loja mesmo. Você. Talvez não consiga o desconto. E tenha que pagar o preço cheio. Aqui na descrição do vídeo. Tem links com desconto. Obrigado aí. por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E boa semana.